Coração acelera, é hora da saída, o dia esperado, mais importante da vida de quem? O ano inteiro bate bola, se dedica, força da comunidade se intensifica Os fogos estouram, meu coração bate forte, batendo bola no chão Bandeira rumo, manda o norte, macacão de corte, guerreiro defende o forte Motos de história, minha vida só entregam com a morte Grito com todo empenho, a turma que eu defendo, e faz valer a pena E não me arrependo, a paixão é tão grande, bem maior do que eu Até me sinto um gladiador no coliseu O rap estourando nas caixas, nosso hino ecoa, todo mundo cantando emoção Não é à toa, vejo nos olhos, atento e não entendo a censura 2B é minha vida, e me entrego nessa cultura Me entrego nessa cultura De bichinho sombrio, de bola e bandeira, o importante de tudo é se entregar na brincadeira O estilo de realengo também é lembrado, esse é o folclore que não é divulgado De leque sombrio, de bola e bandeira, o importante de tudo é se entregar na brincadeira O estilo de realengo também é lembrado, esse é o folclore que não é divulgado Carnaval no Rio, é bem mais que Sapucaí, estão cheios de coretos espalhados por aí Tem madureira, pesquita, Nilópolis, Irajava, em Marechal, Balqueiro Todos não vão lembrar, cada um no seu jeito, em bairros diferentes Com as turmas da casa, que não ficam ausentes, sempre de olho Defendendo o local, e o caô acontece, estresse tradicional Os bondes de sombrinha colore com sua alegria E feitos de mãos, enriquecendo a fantasia E os de realengo, com seus boleros trabalhados Resultado épica, tantos detalhes agregados Não entendo por que, discrimina a cultura Se vem de tanto tempo, é só mudar postura Mas não vai ser por isso que deixará de existir Sou bate-bola até o fim, nem adianta denegrir A porrada estanca é fato, não vou mentir Os anos alterados tendem a competir Mas a maioria vem em outro pique Todos bem animados, atentos aos cliques Dos curiosos, ou das gatinhas de plantão Baixando logo a marra de valentão Cada coreta é uma conquista no itinerário Afinal, nossa turma é de milionário Essa é a ideia, nem sempre realidade Que o bonde é melhor, o mais bonito da cidade Onde chega, quem olha já sobe calçada Porque treme com a presença e a paz é abalada Uma cultura antiga e hoje aprimorada Sombrinha, dois andares, bixiga de boa nem são lembrada Mas respeito aos antigos, tem que prevalecer Perpetuando a sina pro bate-bola não morrer De bichinho sombrio, de bola e bandeira O importante de tudo é se entregar Quai, seu app de vídeos curtos